Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rapaz, já é fazer um ano, eu acho que a minha Pop 100 começou a ter o vazamento de um óleo. E daí eu mostrei pra vocês anteriormente, eu programando a viagem com ela, né? Eu acho que a última viagem que eu fiz com ela foi mostrando pra vocês eu indo pro sertão. Foi a última viagem que eu mostrei. E daí, depois que eu voltei do sertão naquela viagem, que eu tô organizando ela pra ir pra Argentina ano que vem, já falei pra vocês. Depois que eu voltei do sertão, ela começou um vazamento no óleo. E aí eu levei pro mecânico, o mecânico não ajeitou. Levei pra outro mecânico, outro mecânico não ajeitou. Levei pra outro, outro não ajeitou. E agora eu tô no quarto mecânico, tentando solucionar isso aí, tá certo? Mas a nossa viagem pra Argentina tá confirmada. Se Deus quiser, a gente tá saindo aqui dia 1 de junho de 2023. E vamos passar um mês inteiro viajando, tá? Recife, Argentina. Argentina, Recife. Eu não sei quanto tempo eu vou passar pra chegar lá. Só que eu vou pegar a licença do trabalho e aí eu vou ter tempo disponível suficiente. Tá certo? E eu vou mostrar pra vocês agora o nosso mecânico novo. Começou a pegar na moto agora. Eu não vou falar porque os outros não conseguiram. Não tô aqui pra falar mal de ninguém. Só que infelizmente faz um ano que eu tô atrás de um mecânico que tira esse vazamento. Vocês que me acompanham aí no canal, vocês sabem disso. Já gravei outros vídeos sobre esse vazamento. Já entrei em surto psicótico com o surto dessa moto. Com o vazamento. Porém, eu acredito que alguma hora ela vai parar de vazar. Nem que eu tenha que só dar um tampão nela. Mas a gente vai resolver. Então, fica ligadinho conosco. E daqui a pouco eu volto aqui. Valeu? Olha lá, pessoal. O vazamento aparentemente é por ali por baixo. Agora, fazer a limpeza. Tá lavando aí com gasolina. Pra gente ver no que vai dar. Esse aqui é o nosso amigo Frazão. Quem precisar. Melhor mecânico do curado. É curado o que aqui, Fernando? Curado 4. Curado 4. É isso aí. Minha moto chegou aqui toda sambada. Que um ladrão anterior me cobrou R$ 1.600. Pra fazer o motor da minha moto. Quando o Frazão abriu tinha... Primeiro deu problema, pessoal. Num disco de embreagem. Como é que a gente faz o motor da moto? Primeiro eu fiz o motor da moto. Só pra vocês terem noção. Aí deu problema num disco de embreagem. Levei lá. O cara me cobrou R$ 600. Um mês depois, deu problema de novo. Aí foi quando eu conheci Frazão. Que por acaso eu tava passando pra ir pro trabalho. Que eu dou aula à tarde. E quando eu tava indo pro trabalho. Passei na frente da oficina dele. Parei. Ele... Olha, traz a moto aí. Quando abriu. O cara que me cobrou R$ 600 pra ajeitar. O meu disco de embreagem. Botou um monte de disco velho. Olha... Pra você ter a noção do prejuízo que eu já tive esse ano com essa moto. Aí Frazão. Essa pessoa aqui que vocês tão vendo. Me cobrou um valor Y pra botar disco novo. E aí, beleza. Disco de embreagem não deu mais problema. Aí ele... Teve vazamento. Aí ele... Eu trouxe aqui pra ele ver o que era. Quando ele abriu o motor. Algumas peças... Pessoal, faz um mês. Não. Faz mais um pouquinho. Faz uns dois meses e meio que eu fiz o motor dessa moto. Como é que em dois meses e meio... Que você faz o motor da moto. Que paga R$ 1.100. Depois que você paga R$ 1.100 pra fazer o motor da moto. Um mês e meio depois de dois meses. A corrente de comando já não presta mais. Mas todos os rolamentos lá, as paradinhas que ligam a corrente de comando não presta mais. Então assim, eu fui roubado. Não vou dizer o nome do criminoso. Porque no dia que tiver de prender ele, eu mesmo prendo. Mas aí como vocês me acompanham aí, vocês sabem que eu prefiro a paz. Eu sou que nem aqueles cachorros que latem, latem, latem e não mordem. Mas no dia que eu morder, a mordida arranca a perna. Então, pra evitar problema, eu arrumei um outro mecânico. E agora a gente tá tentando solucionar o vazamento, tá? E amanhã a gente vai fazer a troca da corrente de comando. E de umas peças que o outro ladrão lá, o ladrão, o cabra safado, me roubou. Me cobrou R$ 1.100. E botou peça velha na minha moto. Alex, por que tu deixou? Pessoal, ninguém que vai mandar fazer o motor de uma moto vai ficar lá. Vendo o mecânico fazer o motor. A gente vai confiar que ele vai botar peça nova. Eu acho que todo mundo que já passou pela mão de um mecânico sabe que é assim. Tá certo? Foi o que aconteceu. Precisei fazer o motor da moto. E eu confiei que o mecânico ia botar peça nova na moto. Foi a questão da confiança. Tá? Então, não botou. A gente tá substituindo. Tamo preparando a pop. Porque junho de 2023, a gente tá embarcando rumo à Argentina, tá? Conhecer ali, se Deus quiser, Buenos Aires, que é a capital da Argentina. Vá acompanhando a gente que tem muitos detalhes aí. E aí, se Deus quiser, a gente vai tá embarcando nessa viagem rumo à Argentina em junho de 2023. Possivelmente vai durar uns dois meses a viagem. Mas vai dar tudo certo. Tá certo? E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí se deu certo. A eliminação do vazamento do motor. Se não deu, a gente vai tentar até dar. Tá certo? Quando a gente terminar... E daí eu vou mostrar pra vocês que deu certo. E a gente vai... Na verdade, agora, toda vez que for fazer alguma manutenção, eu vou tá mostrando pra vocês. Fica ligadinho conosco aí. Fica ligadinho conosco aí. Olá, pessoal. É... Frazão acabou de olhar aqui. Ele descobriu onde é que tá vazando, ó. Tá vendo o óleo todinho indo embora? É o seguinte. Ligou ela, ela para de vazar. Desligou, ela começa. Ó o óleo todinho embora. Tá vendo aqui embaixo? Vou mostrar pra vocês. Nessa região aqui, ó. Aproximadamente nessa região aqui. Ó lá, ó. O óleo indo embora. Aí o mecânico descobriu agora onde é que tá o vazamento. E bora... Bora... Vamos tentar solucionar isso aí. Ainda hoje, tá? Ó. Começou a vazar. Liga ela, ela... Ó, tá vazando. Tá vendo? Se ligar, ela para. Desligou, ela começa a vazar. Eu tô rindo pra não chorar, pessoal. Já vai fazer um ano que eu tô nessa... Esse perrengue aí, tentando solucionar isso, mas agora vai ser solucionado, tá? Então vai ficar no ligadinho aí que daqui pra... Pessoal... Botou a tampa novamente, o vazamento continua, porque a peça que a gente vai precisar trocar, corrente e comando, é... umas pecinhas também, o jogo de corrente e comando, aí ele vai ter que abrir pra tirar o vazamento, beleza? Só que amanhã vai abrir de novo pra tirar... Pra tirar o vazamento novamente... É... Pra trocar a peça e daí vai abrir novamente. Aí a gente decidiu deixar tudo pra amanhã. Beleza? Amanhã eu volto pra terminar o vídeo com vocês. Tá vendo aí, ó? O vazamento. Amanhã a gente vai fazer a troca da corrente e comando, tirar vazamento. E eu encerro o vídeo aí com vocês. E... É isso. Vai ficar no ligadinho. E amanhã tamo aqui de volta. Olha lá, pessoal. Trocamos já, ó, corrente e comando, tá? Trocou essas pecinhas aqui, ó. Essa, essa aqui, ó. Essa, tipo uma catracazinha. Catraca não, tipo uma coroa. Um conjunto todo de corrente e comando aqui, trocou, tá, pessoal? Tá aí, ó. Fazendo manutenção. E daqui a pouco, se Deus quiser, tá concluindo. Bora, ó. Aguardar. Ela tava batendo muito. Taca, 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 taca. Um barulho estranho. E aí, tá trocando tudo aí no motor, tá? Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente fecha. E bora aguardar o resultado, né? Em nome de Jesus. Valeu. Daqui a pouco eu volto com vocês. Olá, cambada gente fina. Nosso amigo Frazão, ele aí, ó. Falei pra vocês. Cadê o... Olha, ele vai explicar pra nós aí, a situação. Pop 100. Nossa amiga aí vem... Já uns meses, né, meu amigo? Uns três meses... Uns dois meses por aí. Só o freno. Só o freno. Barulho, morreu. Três mecânicos, eu já falei pro pessoal aí. Vazamento. Foi. A moto funcionava bem. Não, 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 não. Toda semana eu tô aqui, toda semana. E aí eu passei pra você o suporte técnico, que tem que se fazer. O suporte. Trocamos correto comando, conjunto de engrenagem do comando. Frazão, só um detalhe. Eu fiz esse motor em um outro lugar. Essas peças que você trocou, ele deveria automaticamente ter trocado lá, né? Isso. Quando se faz motor, essas peças teriam obrigatoriamente que tá no lugar nova. De fato. Pronto. Vai fazer o motor, abrir o motor, examinou, procura os problemas, dá o diagnóstico perto de mim. E troca tudo. Aham. Pra o motor trabalhar 100%. Pronto. Então, o que foi que aconteceu nesse motor? Junta de parte de força tava vazando muito. Corrente de comando, calgada, acionador de corrente de comando, engreagem, rim. E você chegou aqui com o motor com vazamento da... Gigante. Gigante. Agora, a moto não funcionava, calada. Vê o barulho aí agora. Filé. Tá ligada, pessoal. Tá ligada, né? Tá ligada. Filé? Filé, gracia de Deus. Agora, quero explicar uma coisa aí pessoal, quando eu puxo a aceleração, a moto tá um barulho a moto tá ligada, provavelmente quem mexeu, provavelmente cortou a camisa, ou trocou, portou a camisa sem trocar a biela. Frazão, e agora? E agora? Do jeito que tá aí, ela roda um bocado. Aham. Se pôr, provavelmente lá na frente, dá problema? Dá problema. Aí a gente abre, pessoal. Ele empanca. Troca, troca a biela, equipe de cilindro, cabruz. Tampa aí, é saída do escape. Bota aqui o barulho que montou. Tampa aí, Mago. Olha o barulho. Eita, ó. Tá, ó. Vaza nada? Vaza nada. Menino. Tá difícil de pegar? Vê aí se tá difícil de pegar, Mago. Vê aí, Mago. Pedala. Como é que ela tá pegando? Puta merda. E aí? Show de bola, Frazão. É, Frazão Modes. Frazão Modes. Mais uma vez, compro a MCV. Deixa teu contato aí, Frazão. Pessoal? 981, né? 988897951, Frazão Modes. Curado. Curado 4, Avenida 1, número 40. Precisou, é só encostar. Rua 10, viu? Rua 10, Rua 10, número 40. Nós aqui mexemos em tudo, viu? Injeção, eletrônica, serviço elétrico, carburador eletrônico, que é o TPS, aquele de fato que o pessoal diz que é semi-injeção, não é. Ele é TPS, tempo pós-aceleração. Nesse momento também, trabalhamos com moto de baixa cilindrada e alta cilindrada. Trabalhamos com POP-100, POP-110, POP-150, 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 POP-160, enfim, pessoal. Trabalhando da POP-100 até a POP-50. Pra você ver que não é mentira, mostra esse canhãozinho aqui. Isso é uma máquina, né, né? Isso aqui é uma máquina. É 1.100 essa daí. Isso aqui não, isso aqui é um R1, viu, pessoal? R1 da Yamaha. Estamos aqui fazendo serviço de motor de partida, serviço elétrico e também vamos trocar a embreagem dela, hein? Falou? Valeu. É Frazão Modes. Frazão Modes. Vamos lá, hein, claro. Olha, pessoal. Então fica aí. Precisando, vocês já sabem, e minha nave tá aí funcionando. Graças a Deus, senhor. Graças a Deus. Vamos fechar, mano. Graças a Deus. Deixa eu virar aqui, pessoal, falar com vocês rapidinho. É isso aí, pessoal. Falei pra vocês que a gente ia terminar ontem e não deu. E aí ele pediu pra me trazer a moto hoje novamente. Trouxe a moto. Tô saindo já de noite aqui, vocês tão vendo. Já vai dar 7 horas. Mas tô saindo com a moto pronta. 3 mecânicos passou por essa moto. Nenhum dos 3 resolveu o problema da moto. Eu vim aqui em 2 dias, tá resolvido. Antes desse problema, eu tive um problema com o disco de embreagem. Ele resolveu também. E daqui a pouco essa moto tá zero, porque a gente vai fazer uma revisão geral nela segunda-feira. E daí... Junho do ano que vem, a mecânica de Frazão vai nos levar pra Argentina. Já falei pra vocês e vou provar pra vocês que junho eu vou pra Argentina nessa moto e vou voltar. Se a gente ficar no meio do caminho, a culpa é de Frazão. Se a gente chegar, vocês já sabem. Frazão é o melhor mecânico de Pernambuco. Valeu! Um abraço, amo cada um de vocês e não esquece. O amanhã começa hoje. Se é amanhã que você quer vencer, é hoje que você tem que começar a lutar pelos seus projetos. Não esquece não. O amanhã começa hoje. Fui! 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 Obrigado.